Olá, no Agro RS em Foco de hoje, nós vamos falar sobre a safra da uva na Serra Gaúcha. A região é a maior produtora do estado e também do país, mas a falta de chuva e as altas temperaturas já trazem prejuízos para o setor. Com os danos causados nos parreirais, o resultado da produção já preocupa os agricultores. Para falar mais sobre esse contexto e explicar um pouco melhor a situação, vamos conversar com dois especialistas. O Henrique Pessoa dos Santos, que é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, e também a Amanda Junges, que é pesquisadora da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural aqui do estado. Primeiramente, olá aos dois, bem-vindos e muito obrigada pela presença virtual para o nosso programa de hoje. Amanda, eu começo contigo. A gente está com essa situação de falta de chuva aliada a temperaturas muito altas. Isso a gente conversava antes da gravação em decorrência do fenômeno Laninha. Então, eu começo te perguntando o seguinte, de que maneira o fenômeno Laninha está afetando a região da Serra Gaúcha e também a questão da safra da uva, que já é, de certo modo, uma preocupação em termos do que teremos de resultados. Por favor, Amanda. Olá, Vanessa. É uma excelente pergunta. O fenômeno Laninha, de fato, já está bastante noticiado, né? Já se sabe várias coisas sobre o fenômeno Laninha. E uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que esclarecer é justamente essa ocorrência do fenômeno Laninha. O que é, de fato, o fenômeno Laninha? Então, quando a gente tem a Laninha, o que acontece é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, lá na região do Oceano Pacífico, essas águas são monitoradas em termos de temperatura. E quando a gente tem o que a gente chama de um resfriamento dessas águas, isso se configura como o fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, ele tem impactos no clima e nas condições meteorológicas em todo o globo, em todo o planeta. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que se sabe é que o Laninha, de modo geral, promove uma redução da precipitação pluvial, ou seja, uma redução das chuvas. Então, tende a chover menos em anos de Laninha. E isso já foi, né, tá sendo bastante relatado, né, Vanessa, tem muitos estudos que provam isso. Isso acontece principalmente na primavera e foi exatamente assim que essa primavera passada, a primavera de 2021, ali os meses de setembro, outubro, novembro, mas essa Laninha se estende, ela continua acontecendo e nós estamos tendo esse impacto na redução das chuvas, já se prolongando, né, já aconteceu em dezembro, já está se mantendo agora também no mês de janeiro. Então, esse é um fenômeno de grande escala que afetou, sim, né, essa questão do regime de chuvas aqui na região da Serra Gaúcha. E antes de passar para o Henrique, Amanda, isso já estava previsto por vocês? Já tínhamos essa ideia de que viria o fenômeno Laninha, até mesmo para os agricultores, de certo modo, tentarem se preparar? Sim, na verdade, sim, Vanessa. Existem os chamados prognósticos climáticos. O prognóstico climático, ele é um pouco diferente da previsão do tempo, né, vamos tentar diferenciar. A previsão do tempo é aquela previsão que a gente acessa, né, todo dia, pode ser no celular, pode ser na TV, pode ser no rádio. De modo geral, a previsão do tempo, ela envolve ali um período de sete dias, dez dias, até quinze dias no máximo. Isso é previsão do tempo, Vanessa. Mas quando a gente está falando de prognóstico climático, nada mais é do que como se fosse uma previsão, mas para um período muito maior de tempo, que no caso seriam três meses. Então, o prognóstico climático já apontava, né, e nós temos prognósticos climáticos divulgados, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia, temos o prognóstico climático também do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada aqui do Estado, que é o que já dizia que o fenômeno Laninha ocorreu na primavera e que tudo indicava, os principais modelos climáticos do mundo indicavam que a Laninha ia se manter, né, ao longo do verão 2021-2022. Então, sim, existem esses prognósticos climáticos que são bem importantes para esse monitoramento de médio prazo, né, de até três meses. Claro, claro. Obrigada por enquanto, Amanda. Henrique, agora eu converso um pouquinho contigo, pegando esse gancho da Amanda, né, desse contexto aí de Laninha, né, vocês da Embrapa Uva e Vinho já têm condições de fazerem algum tipo de análise em relação a quanto teremos de impacto ou perdas na safra da uva na região da Serra Gaúcha? Eu sei que os números ainda estão sendo fechados, eu sei que que varia conforme o tipo da planta, mas vocês já têm alguma estimativa, Henrique? Sim, a gente tem um monitoramento, né, que a gente faz, claro, algumas áreas pontuais aqui na região. O levantamento detalhado, essa é uma atribuição mais da EMATER, Secretaria de Agricultura, né, que nós também usamos esse tipo de informação a partir deles, né, que eles vão gerando. E, claro, nós já acabamos tendo alguma ideia, né, de como isso está, essa situação, né, está sendo, está impactando, né, melhor dizendo, a viticultura na região. A videira, na verdade, né, de modo geral, ela é uma planta que não tem uma demanda muito alta por água, né. Ao longo de todo o ciclo, desde a brotação até o momento da colheita, varia em torno de 400 a 600 milímetros a exigência, né, de uma videia. Isso independente se é uva comum, uva vinífera, fina, né. O que aconteceu nesse ciclo é que nós tivemos uma, a partir de outubro ali, né, uma restrição que coincide, então, com o período de florescimento das videiras e desenvolvimento também da baga, né, da uva em si, no cacho, até esse momento agora que está começando, diria assim, a colheita das uvas precoces, mas ainda nós temos as uvas intermediárias e as uvas tardias que vão ser colhidas ali na primeira quinzena de fevereiro e segunda quinzena de fevereiro, início de março. O que aconteceu até esse momento, então, se nós pegarmos novembro, aliás, de todo o ciclo, né, de agosto até esse momento, né, teve um somatório de 483 milímetros aqui na região, usando aqui nossos dados coletados aqui na Embrapa. Isso dá uma média de 50%, aproximadamente, do que poderia ter chovido, ou que normalmente chove aqui nessa região. E se nós pegarmos apenas os últimos quatro meses, né, a partir de outubro, novembro, dezembro e janeiro, choveu só 193 milímetros. Isso é 32% do que normalmente acontece. É bem pouco, né? Então, coincidir essa, exato, coincidir essa estiagem exatamente no desenvolvimento da barca, da uva, e teve áreas muito impactadas com relação à produção, tá? E não só isso, então teve, aí entra um outro aspecto importante aqui que tem que ser falado da Serra Gaúcha. Nós temos aqui uma condição de, como se fosse uma colcha de retalhos em profundidade do solo. Tem muito solo raso, muitas manchas de solo raso, que se nós colocar numa situação normal, de alta pluviosidade, que acontece aqui na região, essas áreas acabam não sendo tão prejudicadas. Pelo contrário, elas são até, de certo modo, beneficiadas, porque elas absorvem menos água, né, do que uma condição como está acontecendo agora. Então, neste momento, nessa situação, essas áreas estão sendo muito impactadas. E plantas estão perdendo folhas, estão paralisando a maturação, né? E, claro, pode até comprometer o ciclo seguinte, não apenas este ciclo. Claro, claro. E aí, só para a gente não perder o gancho, tu comentavas comigo antes que havia uma previsão de quantas mil toneladas? Mais ou menos? Havia, no início, considerando o inverno, né, que nós tivemos um bom inverno, né, então teve uma boa brotação, uma boa carga de fruta para o planta, havia uma expectativa de em torno de uns 750 mil toneladas. O que seria uma safra boa. Exatamente, exatamente. Só que houve frios no período de floração ali em outubro, novembro, e também, claro, combinando agora com essa questão da estiagem, a expectativa já está abaixo de 600 mil toneladas. Ok. Amanda, volta um pouquinho contigo ainda nessa questão de clima, né? Até no último programa, a gente também falou da questão da estiagem, a gente já tem mais de 200 municípios, bem mais, né, que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Isso deve continuar por quanto tempo, Amanda? Falta de chuva associada a altíssimas temperaturas. E não é só no interior, aqui na capital também, né? Isso vai até quando, se é que a gente tem essa resposta? Na verdade, Vanessa, num primeiro momento, essas previsões do tempo são mais a cargo dos meus colegas meteorologistas, né? Então, eu aconselho que o pessoal sempre procure saber, né, no próprio site da Secretaria da Agricultura, nós temos um link específico, né, da agrometeorologia, onde nós temos essas previsões, né, de uma semana, dez dias, que são elaboradas justamente pela equipe, né, coordenada pelo nosso meteorologista, que é o Flávio Varone. Bem interessante, Vanessa, é bem interessante que o pessoal também monitore. Os próprios agricultores, né, Amanda? Os próprios agricultores para buscarem essa informação, né? Com certeza, Vanessa, muito importante. Então, dentro do site da Secretaria da Agricultura, tá? Tem um link específico, link agrometeorologia, né, indico para o pessoal, então, acessar, olhar, e ali tem o prognóstico climático, que é como eu estava explicando para vocês antes, aquela questão de prognóstico de três meses, né? E também tem a previsão do tempo, a previsão, né, mais curta, de uma semana, dez dias, que ali o pessoal pode monitorar justamente essa questão dessa onda de calor, o quanto que está previsto de chuva. Inclusive, foi feita a previsão, né, de algumas pancadas de chuva agora, nessa última semana, que de fato se confirmaram. Só para que vocês tenham uma ideia, nós registramos em Veranópolis, ao longo do mês de janeiro de 2022, então, agora, tá, Vanessa, nessa situação, ocorrência de 59 milímetros de chuva, e em Bento Gonçalves, 32 milímetros de chuva, né, que foram, realmente, foram previstos, né, essas pancadas de chuva. Eu acho importante também, além da questão que o Henrique colocou, dessa variabilidade em termos de solo, né, essa colcha de retalhos na parte de solo, que vai fazer com que a gente tenha diferentes capacidades de armazenamento de água. Uma coisa que é muito importante na parte meteorológica, Vanessa, é que a gente tem que considerar que, apesar de a gente ter as estações meteorológicas para registrar, né, o quanto que choveu, a gente sabe que no verão tem muita variabilidade também na questão da chuva. Então, é bem comum o produtor dizer, ah, mas choveu no meu vizinho, né, choveu na lavoura do vizinho, choveu no pomar do vizinho, mas não choveu aqui em casa. Isso é muito frequente, e é bem típico do período de verão, que é esse período que a gente está vivendo agora. Então, a gente também tem que aliar, né, essa questão da variabilidade dos solos, também a questão da variabilidade da chuva. Claro. Chove numa localidade, não chove na outra. Claro. Mas isso também, às vezes, em alguns momentos, uma chuva específica, do momento, né, que acontece ali uma pancada de chuva, pode, eventualmente, vir a favorecer um vinhedo, uma lavoura, um pomar, mas não, né, na localidade do lado. Claro. Então, a gente também tem que considerar que isso acontece no verão, né, faz parte da variabilidade das chuvas, no período de verão, principalmente. Claro. Henrique, eu volto contigo porque, bom, enfim, né, vocês traçaram aí pra nós o cenário atual, né. Com base nisso, essa questão super importante também que tu colocaste, né, da variabilidade do solo, que eu, confesso, não tinha conhecimento de que era tão grande, né, isso faz com que cada solo, né, tenha uma capacidade diferenciada de guardar, armazenar água, né. Com base nisso, Henrique, eu gostaria que tu pudesses falar pro nosso público e pros agricultores que tipo de orientação a gente poderia passar a partir desse momento, né, em que nós já estamos com a estiagem e com as altas temperaturas. O que que dá pra fazer pra, digamos assim, tentar amenizar os efeitos e, como tu falaste, né, também já pensando no próximo ciclo. Perfeito. Nós estamos agora, neste momento, né, numa etapa de início de colheita das variedades mais precoces, né, como Bordeaux, Chardonnay, Pinot Noir, a Violeta e a Niagra. Um exemplo, assim, pra o pessoal ter uma ideia, né, que o que que tá acontecendo. Essas plantas que estão sendo colhidas agora, se possível, pelo menos naquelas áreas mais debilitadas, que o produtor faça uma poda drástica pra estimular a brotação, né, de novos ramos e estes ramos, então, dispor, então, de gemas férteis para o ciclo seguinte. Isso é uma dica, né, que a gente pode dar a curto prazo, por exemplo, assim. A médio prazo, tá, e é importante que o produtor faça uma análise da sua propriedade, no sentido, assim, temos uma área representativa, é uma área muito impactante, essa superfície de plantas que estão sofrendo, que realmente estão muito debilitadas. Se é uma área expressiva, recomenda-se, então, que o produtor faça investimento dentro do possível, claro, investimento em sistema de irrigação. O que que eu falo dentro do possível? Quando a gente fala em irrigação, no cenário do produtor, que a gente acompanha isso de perto, é muito complexo. Às vezes, são pequenas propriedades, são propriedades com um relevo muito difícil de fazer uma captação adequada, sem comprometer, às vezes, a área de plantio dele, né. Outra coisa é licenças ambientais para isso, tá, é difícil conseguir. Tem relatos aqui de produtores que estão há dois, três anos tentando fazer um reservatório na sua propriedade e não consegue, às vezes, a devida licença para fazer isso. Então, existem vários complicadores, vou colocar assim, fatores complicadores, mas recomenda-se que o produtor, dentro do possível, faça investimento no sistema de irrigação. Nós estamos aqui enfrentando dois anos consecutivos de laninha, né. Esse ano, inclusive, mais impactante, porque começou esse efeito de estiagem mais cedo durante o ciclo. Quando essa estiagem acontece, no período de maturação apenas, é um favorecimento para a qualidade, né, sem comprometer tanto a questão quantitativa. Porque a videira, tendo água no pé e sol na cabeça, né, como qualquer outra planta, ela vai responder o máximo possível em termos de qualidade. E esse ano, se nós tivermos a disponibilidade de água, nós temos uma condição excepcional para se atingir qualidade. Claro, muitos produtores que dependem apenas da água da chuva estão sofrendo esses impactos, né, que não se deseja. Claro. Henrique, para a gente ter uma ideia melhor, assim, tu tens condições de nos dizer mais ou menos na Serra Gaúcha quantos produtores, quantos agricultores ou famílias ou propriedades trabalham com a produção de uva? E te pergunto também, assim, a gente está falando em variedade, né, o que que se tem aí já estudado, né, de variedade de uvas e também de solos, né? Dá para quantificar para nós um pouquinho, exemplificar para nós um pouco quando a gente fala em variedade, de quantas variedades a gente está falando, por exemplo? Bom, em termos de família, aqui a Serra Gaúcha tem mais de 15 mil famílias envolvidas no setor vitipinícola, tá? Então, temos uma... são pequenas propriedades, propriedades que têm uma média de 4 a 5 hectares, né, em média, e isso... então, nós temos um fator social muito importante quando se fala em viticultura aqui na região. Quanto a variedades, há um predomínio de variedades comuns, mas em torno de 70% ou 80% são vites labrusca, tá? Que são... aí destacam principalmente a Isabel, né, que tem a maior superfície plantada, seguida aí por outras como Bordeaux, Niagra e também, claro, as cultivares lançadas aqui pela Embrapa para a produção de suco, né, como a Violeta, né, temos a Magna, temos a Lorena, temos outras aí, Cora, que são... estão, assim, se expandindo aqui na região. Das finas, né, aí destaca, temos Chardonnay, temos Pinot Noir, temos uma miscelânea grande aqui, até isso é interessante, porque quando se fala em locais tradicionais vitivinícolas no mundo inteiro, há uma restrição de cultivares, até porque historicamente selecionaram aquelas cultivares como a melhor. Aqui ainda nós temos um cenário de uma diversidade muito grande de cultivares, que, claro, de certo modo, não tem, assim, um foco definido de produto, mas garante para nós uma grande plasticidade de adaptação à condição como essa que a gente está enfrentando. Então, isso, quando a gente fala, ah, cultivares, se nós tivéssemos, por exemplo, só uma, só de um ciclo, só precoce... É uma dependência muito grande, né? Exato. E os riscos de perda tendem a aumentar. Essa variedade, no caso, então, é boa, né? Porque dependendo do tipo, o agricultor não foi tão bem num tipo, mas tem o outro ali no qual ele pode se apoiar, digamos assim, né, Henrique? Isso é importante até quando se fala, por exemplo, no fator mudanças climáticas globais, né? Porque quando tu é muito restrito nessa questão de cultivares, o impacto, às vezes, de mudanças, de cenários, né, como nós estamos enfrentando agora, as perdas são muito significativas. Claro, claro, claro. Amanda, o Henrique comentou a respeito da questão da irrigação, né? A gente, a gente, enquanto sociedade, né, vem falando e vem ouvindo muito sobre irrigação, não apenas, não é um assunto de hoje, né, já há mais tempo. Tu teria as condições de comentar conosco, em termos aí da secretaria, o que que está sendo feito pra que a irrigação, ela avance um pouco, ou mesmo pra que o agricultor, ele tenha a consciência da importância, ou mesmo, né, a questão de políticas públicas, assim, o que que a gente poderia falar em termos de irrigação nesse sentido, né, pensando, claro, sempre na safra da uva? Perfeito, Vanessa. Existe, por parte da secretaria, um movimento bastante grande nesse momento, né, de acelerar alguns programas voltados a, não somente a irrigação, Vanessa, mas também a questão de, a própria questão de poços artesianos, de cisternas, né, e de outros sistemas de armazenamento de água na propriedade, mas aí a gente está falando não somente na questão da fruticultura ou da viticultura, mas também na agricultura. É geral, exato. Então, existe sim, né, uma movimentação nesse sentido, mas a gente sempre tem que tentar entender no que diz respeito à parte climática, vamos dizer assim, né, essas estratégias, elas têm que ser pensadas justamente pra que a gente tenha, né, que sejam, apesar das dificuldades, como o Henrique muito bem colocou, né, na questão de reservatórios, da própria questão de açudes, né, mas é importante que o produtor pense nisso num planejamento de médio a longo prazo, né. Eventualmente, Vanessa, vai acontecer um ano, o que em geral é o que acontece com mais frequência aqui na região da Serra Gaúcha, e que não vai ser necessário haver essa suplementação de água, né, principalmente quando a gente está falando de uma cultura como a videira. Porém, em alguns anos, né, em períodos específicos, ou até mesmo quando a gente tem um pomar jovem, vale pra vinhedo, mas vale pra outras frutíferas, né, pesegueiros, enfim, ameixeiras, e quando tem um pomar jovem, que é uma planta em estabelecimento, ela também pode se beneficiar, né, de um sistema de irrigação ou de um aporte de água, quando tu não tem esse aporte de água vindo via chuva, né, via precipitação pluvial. Então, existe sim essa movimentação, não somente na irrigação em si, mas também em outras formas de armazenamento de água, né, vale aí, então, cisternas, a questão eventualmente de postos artesianos, né, tudo isso tem que ser pensado. Mas eu acho importante, Vanessa, que a gente também pense, se fala muito em irrigação, mas eu acho que cabe aqui a gente fazer, né, uma observação sobre a importância do armazenamento de água no solo, né, como a gente já está vendo aqui justamente esse efeito nos vinhedos, por exemplo, das diferenças de armazenamento, então o produtor investir também, né, no sistema de cobertura do solo, né, numa palhada que garanta, então, uma menor perda de água, né, dentro, claro, das características de cada propriedade. É importante que a gente trabalhe sempre pensando na redução do risco climático. Então, se a estiagem, ela acontece, e no histórico, né, da climatologia do estado, elas acontecem, sim, né, a gente tem que estar preparado para esses momentos. Claro. Então, são várias coisas, a irrigação é uma das estratégias de manejo que podem ser adotadas, mas tem a questão de armazenamento de água no solo, a importância da redução do risco climático, como a gente comentou agora há pouco, né, de não ter apenas uma única cultivar, ter mais de um tipo, isso é importante, né, então, são estratégias de manejo conjunta, todas elas juntas podem te dar, então, ali, algumas, uma redução, a gente chama isso de redução do risco climático. Claro. Henrique, eu gostaria agora, a gente já está perto do encerramento do programa, deixar um minuto, um minuto e pouco para as tuas considerações finais, né, depois da nossa conversa, da nossa entrevista aqui, o que que tu deixarias, assim, de, digamos, até uma mensagem final mesmo, né, alguma reflexão que tu gostarias de encaminhar, por gentileza, Henrique? Perfeito, eu acho que parte da fala, né, que a Amanda colocou agora, dessa questão do risco, na agricultura, de modo geral, ela é uma atividade de risco, né, e sempre que o produtor tenha a possibilidade de buscar tecnologia para amenizar esse risco, essa é a recomendação que a gente, a gente deixa, né, procure, não faça de modo amador, né, achando que possa ter o benefício sem, apenas de modo empírico, né, hoje tem muitos avanços, tem a questão, isso que foi falado na parte de solo, de proteção, é realmente um ponto nefrálgico que tem que ser atacado, o produtor tem que dar atenção nisso, tem muita pesquisa e orientação até com vocês, né, Henrique? Até com vocês, vocês da Embrapa, nós estamos na Embrapa, a Secretaria da Agricultura, a gente está aqui para atender o produtor, o nosso dia a dia é isso, atender, gargalos, né, com pesquisas, com orientações, para realmente minimizar risco e garantir, claro, uma certa, uma sustentabilidade nessas atividades. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e estamos aqui de braços abertos para tentar resolver, claro, pelo menos o possível, né, de todos esses problemas que se enfrentam aí. Muito obrigada, Henrique. Amanda, faço a mesma, o mesmo encaminhamento para ti, né, gostaria de te ouvir em termos, assim, de alguma consideração final, alguma mensagem final para o nosso público e também para os agricultores, por favor. Perfeito, Vanessa, faço minhas, as palavras do Henrique, acho que foi muito bem colocada a questão, né, de trabalharmos sempre na redução do risco climático e vou aproveitar, então, esse minuto final, justamente para fazer uma divulgação, né, eu acho que é importante que os produtores, os técnicos, né, as cooperativas, saibam onde buscar essas informações, né, especificamente, né, o Boletim Agrometrológico da Serra Gaúcha é essa publicação conjunta, Secretaria da Agricultura e Embrapa o Vivinho, então, busca justamente unir informações, né, de duas instituições, de duas estações metrológicas e fornecer, né, numa publicação de fácil acesso, tá, Vanessa, ela pode ser acessada tanto no site da Secretaria da Agricultura quanto no site da Embrapa o Vivinho, uma linguagem acessível, né, de forma gratuita, o produtor pode buscar essa informação e esses boletins, na verdade, essa é a sétima edição do Boletim Agrometrológico da Serra Gaúcha, esses boletins têm uma certa periodicidade que gira em torno de três a quatro meses, então, sempre vai ter um boletim, né, onde a gente faz um resumo das condições metrológicas que aconteceram nos últimos três, quatro meses, se apresenta também o prognóstico climático que nós comentamos aqui, o prognóstico climático para os próximos três meses e a partir disso, então, são feitas algumas recomendações, né, principalmente para vinhedos, nessa questão mais de como, que maneja adotar, que estratégias que podem ser adotadas diante daquela situação do período. Também deixo aqui, então, essa oportunidade, Vanessa, agradeço, né, o convite, é a oportunidade de a gente divulgar também o Boletim Agrometrológico da Serra Gaúcha no site do Embranco Vivinho e no site da Secretaria da Agricultura. Tá certo, Amanda. Nós que agradecemos, né, vou apresentar mais uma vez vocês e já agradecendo a gentileza pela participação e pelos conhecimentos divididos, nós, então, conversamos com a Amanda Junges, que é pesquisadora da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e também com o Henrique Pessoa dos Santos, que é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. Aos dois, mais uma vez, muito obrigada pela participação e a gente fica, né, aqui na cidade, na torcida aí para que tudo corra bem no campo, porque somos uma sociedade só e se tudo vai bem aí, as coisas aqui na cidade também vão bem e a nossa uva, né, é sempre muito importante aí para, não só para a gente degustar, né, mas para a economia, a questão também social aí das famílias, né. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E a edição de hoje do Agro RS em Foco vai ficando por aqui. Nós conversamos com a Secretaria do Desenvolvimento, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e também com a Embrapa Uva e Vinho sobre justamente os impactos da estiagem e das altíssimas temperaturas que tem tomado conta do Rio Grande do Sul e o impacto de tudo isso na safra da uva lá na região da Serra Gaúcha. A você, muito obrigada pela companhia e pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí 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 E aí